Garantia de qualidade na educação é uma das marcas da Prefeitura de Imperatriz. Hoje é uma felicidade enorme que toda a comunidade está tendo por receber uma escola de educação infantil aqui na nossa cidade. Estrutura moderna tem capacidade para 250 crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Todo o nosso trabalho está voltado para a melhoria e para que nós tenhamos uma educação de qualidade para todos. A Escola Municipal de Educação Infantil Érica Barros de Jesus homenageia estudante que deixou um legado de amor aos livros e à educação. A gente agradece a visão da Prefeitura por toda essa homenagem. Espaço amplo e climatizado amplia a oferta de vagas no recanto universitário. Essa creche vai abrigar aqui mais de 200 alunos, crianças que precisam desse trabalho. Parabéns à Secretaria de Educação. Prefeitura de Imperatriz faz educação de qualidade para você. E aí Obrigado.